A CIDADE NO BRASIL Levei mais água? Não sei, se a gente apanha pela rua a gente leva Olha o CRZERO! Para! Não há aqui! A lei mais para a frente! Espera que também não é mais pesca! Não sei onde é! Canhota! Vazelha! Canhota é premio! Vocês são parceiros O Canhota e o tio do meu co... CRZERO! Andam! A carrinha do clube avariou! Mas que eu estava vendo que era vocês! Ou quando tu estava a beber da carrinha e jogou a carrinha para lá! Mas Deus vem que tu está acolando! Está fechinho! Olha! Está na espera da carrinha! Está bom então! Andam! Estão jogando o coito! Estão jogando o coito! Andas no estrumo? Não, por acaso não! Espera! Estão jogando o coito! Olha o cachorro! Estarei! Estarei! Espere! Estarei! 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 Hoje vai ter um trânsito no pará! 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 Hoje eu vou deixar entrar! Pô, não sou segura a gente agora! Vais a dizer de cabal! Porquê de cabal? Eu sou de cabal! Eu sou de cabal! Vou fazer o ocacimento, caraças! Vou fazer o ocacimento, não compre! Outra vez fizeste aqui dentro de perto! Estou a lembra das eu a que paguei! Mas quem é que é o cocktail? Estou! Vocês têm que me refazerem o respeito de nós! Aí o Mr. Lyon vai dizer que estávamos atrasados! É sempre o último achillado! Sempre o último achillado! E o seu rosto da Capitana chega a seguir? O Patelma! O patalagem sabe! Sou o único que tenho o número do treinador! Para toda mentira! Verdade! Eu sou o único que estás telefone! Eu queria me dar uma sacanaqueira! Sabe como é que é? O CR-0! O CR-0%! 0% de prestação! Estás para a função jogar? Não! Vamos jogar a Elze! Vais jogar com as calças! Mas o que estás subindo? Não estás subindo! Não é preciso estar com as calças! Para o que é? Tu já andas com as calças há mais de 5 jogos em segredos! E ainda não entraste para lavá-lo! Ainda não! Eu sou super igual assim! Já foi o sexto! Você já sabe que pode acontecer tudo no brano! Não! 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 Dei-se nega! Pensa que não vai ser preciso! Mas lês até aquele... Do... Suprai para deitar assim! Olha! Olha-me este as joelhas! Olha-me este! Todo cascado! Olha-me este! Não! Não é não! Não é não é! É a mãe-blé! Não é não! A mãe-blé que está na rua! Olha-me! É este! No último jogo, até o tempo! Dá um 40 anos! Olha-me! Eu pareci um tigre, velho, se bem. É só daquelas de massagem que a gente tem que... Oh, 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 oh! Já, já, já... Hã? Já veste aqui? Não, não, não. Tu nunca veste a pata assim com a brasta, agora? Vem o braço. Vem o braço. Vem o braço. Vem o braço. Olha, olha. Olha, olha. Vem o braço, garoto. Eu vou repartar, não vai acertar-se na minha roupa. Olha. Vem o braço. Sabe o que é que é com a própria braçadora? Ih! Inga nem no soco. Inga nem no soco. Inga nem no soco. Ah, não, não. Não se vai ver isto. Não se vai ver isto. Não se vai. Não, espera. Quem é que é o capitão aqui? Tu. A gente vai escorre. A gente tem que treinar que a gente vai almoço e vai descer. Sabe, sabe, por santo. A gente vai descer. Mas eu que sou o capitão. Eu tenho que ver três gols. Não estava a se fazer o devendimento de multiplicação do baixo do braço. Não. A gente tem que treinar. 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 Olha a braçadora. Olha a braçadora que comprou ela. Olha bem. O meu teu braçadora. Mas agora é de gravata. Cara, o que é o capitão? O capitão é o patrão. E o que é que o patrão usa? Gramata. Então, gravata mete-se. Eu não consigo. Eu não consigo. Não consigo. Não me corte do cu. Eu não me corte do cu. Eu já me... Então, já me corte do cu. É. Não corte-se. Não corte-se. Eu tenho que ser campeã já. Bebe-se um só. Um só. Um só. Um só. Um bebe, dois. Um bebe, dois. Não, não. Um só. Um só. Um só. No próximo jogo vai ter aqueles olhéros, olhéros do negócio de talhado. Eu tinha olhéros, mas agora secou. Mas eu tinha lá pé de inhame. Pé de inhame. Olhéros. Esses olhéros da área de roxo. Esses olhéros da área de roxo. Já vem com o moto dentro. Já vem com o moto dentro. Esquerda coisa no dobro. Não dá o pinóculo. Que hoje seja o melhor tranho da nossa vida. Que o tranho de hoje seja o melhor. O melhor. Eu vou marcar quase um gol. Espera, vou-se fazer o nosso grande lugar. Ok. Um, dois, três, um. É quem diz a primeira salão é como é que sou o capitão. Agora não sei. Espera, já que sou. É quem não você agriculta, é quem não é. É quem não você. É quem não ele não chega, é quem não ia çevá-lo. Dá-lhe. Olá, já parece-se o Manuel Noia, o francês. O que é que se passou a quem? Eu disse para fazer um aquecimento, não era para beber alguma coisa para aquecerem. Eu não esqueci, eu não esqueci, mas eu estava treinando, já marquei dois gols hoje, já marquei dois gols hoje. Sr. Rezeiro! Esse vez é o Vazelha para fazer o pano alto e tudo. Sr. Rezeiro, fala a verdade. Vazelha! Homem! O que sou o capitão? O que sou o capitão? O que sou o capitão? E qual é a resposta pelo dedo? Está tudo bem, está tudo bem. Espatado, não é? Espatado, digo eu, está tudo bem. E é a resposta pelo dedo de um guarda-rede? Não, eu sou o capitão é desse, só o ouro, só o ouro, que a gente comeu com uma três ou quatro. Estou assim, estou dessa maneira, a tua responsabilidade de uma capitão é essa e vou arranjar uma jovem. Mestre, te juro, te juro que o menor culpado não fui eu, te juro, mestre. Quem trouxe o saco bem? É o patalagem. O patalagem? E já vou falar com ele. Patalagem! Oh! Patalagem! Rapaz, o que tu estás fazendo? O que tu estás fazendo, homem? A garrafa, peixe mais. Eles me abençoam. E frusos. Frusos e rapos. Frusos? 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 Pela minha vazia? Patalagem! O patalagem! O que tu estás fazendo em coeta se a gente ainda não joga? Ah, a gente ia brincar aos escondorros, mas eles eram docegos. A gente tem um jogo para ganharem. Eles quis jogar o jogo com coeta mais nisso. Não! Eu não acredito nem sobre tudo isso. Mas eles vão treinar, mestre. Vão treinarem! Mas não é jogo! Não tem jogo hoje. A gente joga agora! É para a semana. Não é para a semana, é agora! Não é para o mar. Qual a responsabilidade da touro? A parte do pato. E os cabelos só têm fogo. Aqui não vou banhar. Perceberem! A responsabilidade da vossa! Não tem jogo! Não tem jogo! Especialmente da vossa! Perceberem! Beberem! Beberem! Antes não entrarem no balneário. Ou entrarem! Depois de acabar a jogo! Não é! Não vai aplanhar com a mena! Porém! O que é isso que eu tenho para o mar. O que é isso que tu faz? Tem jogo! O que é isso que eu tenho que fazer? Não tem tempo! O que é isso que eu tenho que fazer? Não se ver a relação, não se torna. Vocês estão indo mais. Vocês estão indo mais. Vem, o teu, você não sabe mais que eu não me engano. E aí? Eu não entendi esse... Eu não entendi como eu morro.